Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora eu virei Xiaomi. O que que acontece? Eu vou contar pra vocês, adoro os produtos da Samsung, eu acho que aqui em casa os computadores são todos Apple, mas telefone, relógio e tablet eu sempre optei pelo Samsung e achei sempre melhores, né? Mas tem algumas coisas que eu vou levar em consideração a partir desse vídeo, a partir de agora. Esse aqui é o Samsung Gear S3 Frontier e esse aqui é o Xiaomi Amazfit GTR, um smartwatch de baixo custo. Esse meu relógio aqui, pra que que eu uso? Eu não uso ele muito pra atividades físicas não. O meu principal função de ter comprado esse relógio aqui foi pra ver as notificações no WhatsApp e os e-mails quando eu recebo. Eu já me incomoda quando eu recebo muito WhatsApp durante o dia, então eu pego e faço o que? Silencio o meu telefone e acabo vendo as mensagens, o que é importante eu abro e continuo a conversa e o que não é importante eu deixo pra resolver depois e quando eu tô dirigindo também no carro de trabalho eu fico vendo as mensagens aqui na tela do relógio enquanto eu tô dirigindo. Mas o que que me chama atenção? Até agora é perfeito esse relógio pra mim. O problema é que cada atualização que a Samsung fazia, cada atualização que vinha pra esse relógio, a bateria começava a durar um pouco menos, tá? Então o que que acontecia? Ele começou quando eu comprei a durar três dias de bateria, tá? E logo depois, cada atualização que vinha, ele começou a durar um dia só a bateria dele. E incomodava muito, que às vezes esquecia de carregar, no outro dia ia usar, tava sem bateria, tinha que esperar carregar, aquela coisa toda. É um relógio perfeito, tá? É um ecossistema muito bom pra esse sistema aqui da Samsung. Fenomenal. Ele só tem um defeito, chama-se bateria. O único quesito que me deixou, que fez eu não comprar o novo que saiu agora, que é o Samsung Watch novo que saiu, o de 2019, que é o... me deu até um branco agora no nome. Eu acho que é o Gear S3, né? Enfim, não me lembro o nome do novo que saiu agora. Mas... gosto muito, tá? Desse relógio, muito bom. Só que ele peca na principal coisa, né? No que o cara mais usa aí durante o dia, que é a... que é a bateria. Então, na bateria, ele me deixou a desejar, tá? Me deixou... me deixou com o pé atrás, onde me fez comprar o Xiaomi, né? Que é um... esse aqui custa... o novo dele hoje, né? O... o Gear... o Gear... novo que saiu agora. Ele tá na faixa de... R$ 1.800,00, R$ 2.000,00. E esse aqui, esse Xiaomi aqui, ele custa menos de R$ 1.000,00. Ele custa R$ 890,00 vendidos na Amazon. Mas olha a diferença. Há três dias, ele tá com 96% da carga. Tá? Há três dias. Então, assim, ó. E por que eu uso? Que é as funções, a leitura de WhatsApp, as notificações por e-mail, a receber ligação, ele me atende muito bem, tá? É um relógio feito de inox aqui nas laterais, né? Tem tela de OLED igual... É... igual o Samsung, tá? Mesma tela do Samsung. O mesmo padrão de troca de pulseiras. Aqui embaixo, ele é um plástico. A pulseira é de couro, mas tem um emborrachamento aqui atrás pra dar... é... uma resistência melhor. E, pessoal... O que que o Samsung... Eu me acostumei com o Samsung que eu achei muito bom. É... O sistema dessa coroa, esse dial aqui da coroa, é inquestionável. É tudo bom. Mas tudo que ele tem de bom, tá? O funcionamento, o emparelhamento dele com o telefone, o que ele tem tudo de bom, é... Faz ele não ficar mais como o meu relógio preferido por conta da bateria que tem esse... Esse GTR aqui, né? Esse Xiaomi GTR aqui. Pessoal... É... As medidas dão muito próximo um do outro. GPS... Tudo... Tudo que um faz, o outro faz, tá? É praticamente a mesma coisa. Praticamente o... 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 O mesmo sistema, tá? Tudo igual. Tem a... A questão aqui da coroa, que esse aqui tem que... Aso se lia bastante. Se esse aqui fosse... Tô com screen aqui, seria melhor ainda, tá? Mas... A bateria, gente. A bateria desse... Três dias de bateria. Três dias... É... De uso, depois de carregado. Três dias de uso, depois de carregado. E ainda tá com 96% de carga. Ah, isso aí... Desbancou o Samsung por causa disso, tá? Pra mim, o mais importante é a questão da bateria, tá? E foi onde eu... Agora virei um Xiaomi, porque uso o Xiaomi GTR, que é um baita de um smartwatch, tá? Um relógio muito bom. E... Só volto pra Samsung na hora que eles fizerem um anúncio dizendo que... É... Que a bateria tá durando cerca de 25 dias, como esse aqui se propõe a durar, né? Quando acontecer... Quando esse aqui tiver as características desse, vai justificar o preço por causa da qualidade de Samsung. Mas, por enquanto, pessoal, minha recomendação pra vocês de GTR, pra quem precisa de notificações, É... Receber ligações, essas coisas todas aí, saber quem tá ligando e tal. Tudo pelo... 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 Pelo smartwatch. Minha recomendação é isso aqui. Tem um sistema melhor? Nota pro sistema dos dois. Esse aqui tem uma nota 10, tá? É praticamente perfeito. Esse aqui, a nota do sistema dele já ficaria em torno de um 8. Função do dial que esse aqui tem, esse aqui ganha 10 pelo dial. Esse aqui, por não ter o dial e tal, e o sistema ser um pouquinho diferente, ainda não me acostumei com esse sistema. É... Vamos deixar esse aqui com... Com uma nota 8 também. Mas, assim, ó, pessoal. É... Esse aqui tem um armazenamento interno de 4 GB, e esse aqui não tem armazenamento interno, tá? Então, é mais um ponto pro Samsung. Evidentemente, é um relógio melhor, mais completo. Mas... Que pro meu uso, pro meu dia a dia, eu vou usar o Xiaomi por questão da bateria, tá? Por questão de bateria, o Xiaomi hoje é o meu smartwatch preferido. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.